Essa farda aqui é da tua, acho que te dá moral, te dá proteção e não dá pra você. Só isso, tá te olhando, só tô te olhando. Eu fui trazer o rapaz lá, ó. Fala comigo, por quê? Tá gritando, ó. Eu sou o senhor, eu tenho autoridade do município. Eu sou o senhor, eu tenho autoridade do município. Nós somos autoridade. Nós somos autoridade. Isso aqui é uma delegação. Nós somos autoridade. Eu tô falando o senhor. O prefeito, o vice-prefeito e o vice-prefeito. Nós somos autoridade. Vamos apresentar ele para o quê? Vamos apresentar ele para o quê? Eles vão gritar. Tudo, tudo vai ser feito. Cadê a gente? O senhor conhece a realidade. Não, eu não pedi assim não, pa! Pera aí, Adão. Esse prefeito corre aí. Qual é esse prefeito como está aí? Eu vim atrás dos delegados. Vem aqui, ó. Vem aí. Esse é o prefeito de Caixinha de Adoria. Esse é o prefeito de Caixinha de Adoria aí. Corre. Atrapalhando o serviço policial militar. E ele quer... Ele quer se passar por vítima ainda. A situação de griaguez dele. Não... Não, agora está atendendo a especialidade. Sim, eu... O senhor agora, por favor. É assim? Agora, o senhor quer batendo todo mundo uma vez? Hein? O senhor quer batendo todo mundo uma vez? Eu não acho que eu... Que eu... Eu só acho que o senhor merece algum privilégio. Eu não quero! Então o senhor agora, gente! Então o senhor agora, gente! O que eu estou falando na boca, senhor? O senhor fica com a ignorância? O senhor... O senhor... Como é? O senhor? O senhor? O senhor? Aqui o senhor.